Oi gente, são 19 horas e 30 minutos pontual, né? É sempre bacana poder ser pontual, porque eu sei que vocês estão esperando a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, além de muito conhecida, é uma pessoa talentosa, cheia de talentos, competências e habilidades. Ela tem umas mãos, que eu falo que são as mãos de fadas, né? Ela é muito conhecida no mundo das artes. Falando de artes e artesanato, aqui atrás nós temos aí, ó, algumas artes e artesanato, aqui a Frida. Claro, é um ambiente para ficar mais aconchegante, para receber essa nossa amiga aí na sua sala, no ambiente da sua casa. Eu estou muito feliz que hoje eu vou receber essa artesã tão especial, tão amiga e tão querida. Ela que faz parte da minha história e dos 5 anos do programa Sempre Mais. Hoje nós estamos de forma mais informal, hoje nós estamos através de uma live. E com a live podemos ter até problemas de conexão, se Deus quiser não teremos. Mas caso tenhamos, voltaremos e voltaremos a conexão. Então fiquem tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Espero que seja uma live tranquila, leve, com muito amor no coração e que nós possamos aprender coisas novas com a Mamico. E falando nisso, na Mamico Yamashita, nós teremos sorteio dessa peça, pois essa é uma peça que tem como oferecimento da Bragança Embalagens. A Bragança Embalagens tem produtos para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa. Só que essa peça, ela combina para a decoração da sua casa, da sua cozinha. Ela vai ficar coisa mais linda decorando aí o seu ambiente. A Mamico transformou uma peça, uma peça, olha, ficou lindo, eu adorei, mas ela que vai mostrar para vocês. Eu estou aqui com a Odete já desejando boa noite para mim e para todos vocês. Muito obrigado, Odete, boa noite para você. Eu vou aqui tentar já chamar a Mamico já para entrar aqui comigo na minha sala, nessa sala virtual, mas na sala de vocês, na casa de vocês. Eu espero, Mamico, se você já estiver aí, já dá um boa noite para mim para eu poder já te acionar aqui na sala virtual e claro para que você possa também entrar na sala de nossos brasileiros, amigos, de todas as pessoas do Brasil todo que estão acompanhando a nossa live. Beto e Camila, um beijo para vocês, boa noite, sejam bem-vindos também aqui neste cantinho tão especial. Aqui todos vocês são bem-vindos, lembrando que a cada semana nós temos uma live especial. O Alex também estará com a gente em breve de novo, né? E tem quadros dentro do programa Sempre Mais no meu canal do YouTube. Então quero aí todo mundo se inscrevendo no meu canal, Sempre Mais 5 anos, especial 5 anos. Procura, clica no link dos meus posts, tem sempre lá o link do Sempre Mais do perfil do Facebook. Procura lá, se inscreva no canal e concorra a Ovo de Páscoa, concorra a prêmios. Eu mando para todo o Brasil prêmios dos meus patrocinadores, dos meus colaboradores. Vamos procurar Mamico aqui. Sempre é bacana, né? Ó, Odete, Odete já chegou aqui, a Mamico ainda não chegou. Espero que ela esteja me procurando no perfil, né? Que não dá para reconectar. Olá, ô Alex, que delícia ter você aqui também, meu amigo. Depois já me manda aí a nossa próxima live para o pessoal que já acompanhar o dia que nós estaremos juntos, né? Já tem uma marca na nossa live de Páscoa, né Alex? Nós teremos a nossa live de Páscoa. Já coloca aí abaixo quando será a nossa live de Páscoa. Mamico, eu já estou te avisando aqui, dá um boa noite. Me manda. Boa noite. Aí. Ai, que bacana. Estou esperando todo mundo chegar para chamar a Mamico. Bom, gente, olha, a Mamico pegou um pote, né? Um vidro, uma embalagem lá da Bragança Embalagens e transformou numa peça que eu chamo uma obra de arte. Ficou a coisa mais linda. Então, vocês vão acompanhar o que a Mamico fez nessa peça. Eu acho que todo mundo pode, todo mundo vai aprender e vai ficar a coisa mais linda. Você vai sair dessa live e falar, ah, eu quero ir lá na Bragança Embalagens pegar e aprender também, tá bom? Só que é o seguinte, hoje eu vou sortear essa peça e também vou sortear outros prêmios para quem se inscrever no canal, tá bom? No canal do Nando Fagundes, meu canal. Ai, que bacana, né? Estou me achando, estou adorando. Então, se inscreva no canal, faça parte dessa história junto comigo. Eu estou aqui com a Mamico também, ela... Vamos ver o que ela me respondeu. Ela não está na sala, não sei se vocês estão vendo a Mamico aí na sala. Olha aí, ó. Nossa live de Páscoa será dia 1 do 3 às 19h30 no Instagram. É isso aí. Então, galera, no Instagram, no Instagram... Olha aí, galera. Eu, Alex, todos vocês no Instagram, dia 1 do 3 às 19h30, live de Páscoa. Muito legal, muito legal. Dia 1 do 3. Está chegando aí, é semana, hein? E eu vou sortear ovo de Páscoa nesse dia, hein? Ovo de Páscoa e mais presentes para vocês. Marcela, um beijo para você, Marcela. Bom ter você aqui. A galera está chegando, está entrando, enquanto a nossa convidada está chegando aí também. Está todo mundo aí, só estou esperando quem puder ajudar a Mamico lá. Alex, dá um toque para a Mamico onde ela tem que entrar, para eu não desconectar aqui, porque agora aqui está tudo ok, né? Eu entrei no perfil. Olha, aliás, já 1 do 4, eu vou adaptar. É isso mesmo. E eu falei, eu nunca se inscreveu. Então, vamos lá. Perdi a live do Alex, o próprio estaria aqui. Isso, ele tem novidade, viu? E ele gravou para o programa Sempre Mais uma live que ficou... Ele gravou um quadro para o Sempre Mais. Alex, eu vou falar aqui abertamente. Está lindo o que você gravou. Já mandei para a editora, para a produtora. Vai ficar maravilhoso o seu quadro dentro do programa. Então, tem Alex no meu programa no canal do YouTube, gente, tá bom? Sempre Mais. Alex, depois se você puder colocar o meu aí abaixo, você abusando da sua bondade, se você puder copiar o link do meu YouTube aqui, colocar para eu fixar, eu te agradeço aí a amizade, agradeço aí a colaboração. Então, a Mamico... Então, vamos ver se a Mamico entra ou não entra aqui com a gente. Deixa eu abrir aqui ao lado, para ver se ela já está... Já estou. Ok, ela disse que já está, então eu vou procurar a Mamico aqui para convidar a Mamico. Deixa eu convidar a Mamico. Eu estou, Mamico, mas eu não estou visualizando você. Eu não sei porquê, você não aparece para mim aqui. Você escreveu boa noite? Escreve boa noite aqui nas mensagens para mim, por favor. Sandra, um beijo para você, beijo. Que bom ter você aqui. Não aparece. Eu não sei porquê que a Mamico não aparece aqui, gente. Alguém sabe, pode me dizer? Mamico, ela se inscreveu? Boa noite. Vou pedir para ela escrever boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Vamos ver se a gente consegue... Senão eu vou ter que reconectar e chamar vocês de novo para a live. Vamos ver o que está acontecendo. Eu nem marquei a Mamico no texto lá em cima para não ter esse problema. Mas vamos lá. A conexão hoje está legal, está bacana. Mas vamos ver o que acontece. Olha a galera de Minas Gerais, São Paulo, Vitória. Vamos falando aí, gente. Vamos falando aí. É o tempo da nossa convidada chegar aqui no nosso Facebook. Quero mais uma vez agradecer a Bragança Embalagens. Quero agradecer muito, muito a Bragança Embalagens por estar sempre acreditando na gente. O Sebrás, para quem quer fazer o curso de Arte e Terapia do Sebrás e o Pedagogia. Gente, é um curso maravilhoso, maravilhoso. Olha a galera de Santa Catarina. Um beijo para a galera de Santa Catarina. Um beijo para vocês, tá bom? Bom, para quem quiser fazer o curso do Sebrás, de Arte e Terapia, tem um curso online remoto, de forma remota, curso online. Gente, é maravilhoso, tá bom? E aí, também quero agradecer muito de coração, sabe? O pessoal do Zé do Bolo. Bolo, ovos de pasto de colher. Zé do Bolo, um beijo para vocês. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores. Massas Buso, as melhores massas artesanais de Bragança Paulista. Um beijo. Restaurante Casarão, aquele outro beijo. Tá chegando. A galera tá compartilhando o vídeo. A galera já tá aí comigo online. Eu tô tentando aqui procurar onde tá a Mamico. Se a Mamico tá chegando ou não tá. Vocês acham que entraram. Eu não sei se eu entrei errado ou não. Eu acho que eu vou ter que desconectar e voltar de novo. Se eu estou no lugar certo ou errado. Eu não sei. Mas eu acho que pode ser, gente. Pode ser. Sabe o que aconteceu? Vamos ver. Qualquer coisa vocês vão lá pro meu perfil, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tô no lugar errado. Porque eu tô falando com a Mamico também, tá, gente? Vamos ver aqui. Eu tô abrindo também aqui abaixo pra... Peraí, gente. Vamos lá. Eu vou desconectar e eu já volto em dois minutinhos. Fica comigo. Eu voltei. Eu não sei porque a nossa convidada estava offline. Depois que eu desconectei, ela apareceu novamente. E agora vamos ver se a gente consegue trazer a nossa convidada de volta. Ela tá ficando offline. Vamos ver se ela aparece. Vamos ver se a gente consegue agora. trazer a nossa convidada pra nossa sala virtual. E, claro, pra dentro da sua casa, através do seu smartphone, através do seu PC, através aí das suas redes sociais. Muito obrigado aí pela nossa... Você é internauta, você é amigo, você que acompanha aí o nosso trabalho. É, às vezes, né, eu acho que agora a gente consegue. Eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos. Você que tá voltando aí pra nosso momento da live. Vamos ver se a gente consegue trazer... Obrigado, Guiga. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, Guiga. Vamos tentar trazer aqui a Mamico dentro da nossa página. Não sei o que tá acontecendo. Márcia, bem-vinda. Mamico chegou. Consegui trazer a Mamico. Agora sim. Agora sim. Agora sim, Mamico. Agora eu consegui. Voltando. Aí. Agora vai. Agora a gente consegue. Eu não... Já já você entrando aqui, a gente já explica. Oi. Agora vai. Oi. Já sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, Mamico? Bem-vinda. Ai, a gente tá tomando noção. Vamos arrumar aqui, ó. Pra deixar mais com cara de arte a nossa telinha. Você tá bem? Tudo bem. O que aconteceu que não entrava de jeito nenhum? Você tava entrando com a página e não com o seu perfil. E aí a sua página não tava dando aqui. Tava entrando como Art by Mamico. E aí tava entrando com o outro. E aí aqui tava bloqueado. Não sei se um tava seguindo o outro. Eu não sei o que aconteceu. Aí na hora que eu desconectei, entrou um monte de mensagem sua. Ai, que louco. Não. Ai, meu Deus do céu. É sempre essa emoção, né? Boa noite, pessoal. Ah, é pra criar uma surpresa, não é? Pra criar um suspense, pra criar aquele gostinho de quero mais, sempre mais, né? Ah, meu Deus do céu. Olha, já tem um aí. Wigla, de palmas. O seu áudio tá muito baixo, Mamico. O seu áudio tá muito baixo. Sério? Por que será? E por que será que a tela tá escura também? Ah, não. Não tá, né? E daí? Tá melhor? Ó, está melhor. Boa noite a todos. A gente vai tentar melhorar. Eu vou pedir só pra minha mãe aqui desligar o ventilador, pra eu tentar ouvir um pouco melhor. Eu já tenho um problema de surdez, mas por causa da minha idade, né? Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Vamos começar oficialmente, então? Como é que você tá, Nando? Eu tô super bem. É, super não dá pra tirar o super. Eu estou bem, porque eu estou aqui ao seu lado. Estamos aqui com todos os internautas acompanhando o nosso trabalho. Estou aqui atrás de mim com muita arte, com muito carinho dos nossos amigos. Amigos de todo o Brasil, mandando artesanato pra mim, pra que eu possa divulgar. Hoje tem artesanato de Campinas, tem artesanato de São Paulo, de Bragança, a galera mandando pra minha caixa postal pra eu divulgar aqui nas redes sociais. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos artesãos e, mais uma vez, aqui, usar o meu espaço pra divulgar vocês, gente. É muito legal, porque é uma energia compartilhada. Eu tô bem. Isso faz... Eu me sinto uma pessoa melhor. A pandemia, ela nos deixa mais tristes. Isso porque tudo isso que vem acontecendo, claro, nos deixa mais abalados, nos deixa mais medrosos, mas a arte nos salva, né, meu amigo? O artesanato nos deixa mais fortes, né? Então, eu acho que o seu papel na sociedade como artesã é transformar vidas, né, minha amiga? É, a gente tamo... tamo na luta, né? Porque não tá fácil pra mim... Você tá melhor? Você tá bem? Como você tá enfrentando aí a pandemia? É, a gente fica... fica triste, né, Hernando? Ver essas lojas tudo fechadas. Aqui em Bragança tá uma coisa horrível. Aí, como é que pode, né? O Brasil tá no primeiro lugar de morte, gente. Que coisa horrível, né? Isso é terrível. Uhum. Terrível. A gente fica triste por isso. Eu acho que isso... Se nós... Eu acho que nós podemos... Boa noite, Elisabeth. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Que delícia ter vocês aqui. Nossa... Esse estar bem, ele tem muitas aspas, ele tem muitos parênteses. O estar bem é a gente tentar estar bem. E o tentar estar bem é ocupar a nossa mente, talvez usando as terapias expressivas. O teatro, a dança, a música, o livro, o artesanato. Buscar em casa a meditação, a leitura, né? De alguma forma. Esses caminhos são caminhos importantes através de exemplos que nós temos aí nas redes sociais. E buscar esses caminhos. A internet, ela é um ponto importantíssimo pra nós. Ela tá aí na nossa frente. Então, a gente tem que buscar e cuidar da nossa saúde mental. Senão, nós vamos pirar. Então, a gente, pra não pirar, a gente precisa buscar o artesanato. O artesanato, ele é o ânimo, né? O artesanato... Ah, tem gente que fala assim, eu não nasci pra isso. Mas eu tenho certeza que... Se a gente tentar, pelo menos, já é uma iniciativa positiva, né, Mamico? Ah, eu acho que eu adoro ouvir música. Pelo menos distrai. Não dá pra ficar assistindo televisão toda hora, né? Porque é demais, né? Mas é algo novo pra nós, né, Nando? Por isso que nunca a gente imaginou isso na nossa vida, né? Então, isso se torna mais difícil. Nunca imaginei viver isso, né? Não é mesmo? É, não. Eu que adoro gravar, ir pra Mega Artesanal com você, correr na... Correr aquela... Aquele saguão, eu e você, lembrar, que delícia. Quando você postou aquele TBT de fotos, lembrando da Mega, eu falei... Meu Deus do céu, que saudade, né? É verdade. Mas, vamos lá, né? Vamos fazer arte, vamos fazer arte... Vamos agradecer a vida e agradecer a vida de nossas artesãs do Brasil e dos nossos fãs que estão aqui acompanhando a nossa live, os internautas, né? Tem muita gente boa aí, né, Mamico? Tem o Alex, que tá aí mandando recado pra nós, né? Mas tem muita gente boa também de Santa Catarina, de São Paulo e de onde mais? Ah, é... Aqui, pra mim, tá mais devagar. Odete, Elisabeth, Luiz, o Alex, aí... Buiga, Silva... Então, vamos... Vamos fazer arte e os anúncios... Vamos falar primeiro, onde você foi essa semana? Essa semana passada, com todos os cuidados necessários, você ligou pra Bragança Embalagens e a Bragança Embalagens te mandou aí no celular, né? Mandou no celular, perdão. Ao ligar, você disse, ó, eu preciso de um produto especial. E a Érica te mostrou, através do atendimento do delivery, um produto. E aí, que produto você escolheu da Bragança Embalagens e eles te entregaram? Qual foi o produto? Qual foi o produto? Ó, aliás, Bragança Embalagens é uma loja... Quem mora em Bragança, tem que visitar lá, porque eles têm toda... Essa semana tá fechada, né? Mas semana passada ainda tava aberta. Mas é uma loja que toda mulher gosta de ir. Porque você tem que entrar na loja e perguntar, o que que não tem nessa loja? Tem tudo. É verdade. Tem de tudo, né? Pra casa, pra empresa, pra quem é artesã, pra quem é dona de casa, pra tudo, né? Nossa, principalmente dona de casa, né? Que adora ver as coisas da cozinha, é panela, é copo, é talher, nossa, é uma variedade de coisas. E a gente sempre... A gente vai numa loja como essa, Embalagem Bragança, a gente acaba achando alguma coisa que precisa, né? Então, é... É, é verdade. Acabo indo comprar um vidro, acabo comprando uns 20 itens. É um perigo. Eu fiquei sabendo, viu, mamica? Eu fiquei sabendo. A gente quer aproveitar o... Assim, o momento que a gente pode sair, e daí a gente quer aproveitar e comprar as coisas que tá faltando pra casa, né? Então, a Érica muito atenciosamente me atendeu, e eu achei... Vou mostrar a peça finalizada, tá? Olha isso. Olha que peça linda! E olha a tampa! A tampa... Essa tampa cromada é a coisa mais linda! É, é linda, porque é muito chique, gente! Tá? Ela tem dourada, tem meio bronze, né? Dá pra ver? Então, eu achei bem legal! E tem variedade de vidros que você queira escolher lá. E aí, eu falei assim, vou fazer um craquelê combinando com a tampa. Que é o dourado. Tá bom? Tá bom? Vamos pedir pro pessoal compartilhar... As pessoas estão aqui abaixo, meu amigo, perguntando também, mas a gente queria ver a peça antes. Tem alguma foto da peça antes? Tem aí a peça antes ou não? A peça é essa daqui, é o vidro. É que eu já deixei adiantado, né? Isso, tá! Perfeito! Ah, perfeito! 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 Ah, isso aí! Perfeito! Ah, que legal! Gente, então, vamos lá! O que que a gente vai precisar pra fazer essa peça? Ó... É... Hoje mesmo eu tava conversando com uma cliente, uma amiga. Ela falou assim, nossa, eu amo o craquelê. E o craquelê é um mistério, né? A gente nunca sabe como é que sai. Uma vez sai mais... O rachado maior, menor... Então, é... Isso é o artesanato, né, Nando? Tá bom? Sim! E aí eu vou mostrar como eu cheguei nesse passo já craquelado, tá? Eu deixei aqui um vidro preparado. Eu vou abaixar a câmera, tá bom, Nando? Pra ter isso... Perfeito! Fica tranquila! Eu tô acompanhando você aqui na parte de baixo e na parte superior. Então, fica tranquila! Nós estamos acompanhando aqui as mãos de fadas de Mamica Yamashita, o artesanato do momento. Este pote incrível! Então, vamos com o momento craquelê, que é o momento... É uma técnica muito bacana de artesanato. Pra quem ainda não sabe, é o momento de aprender. E pra quem já sabe, é o momento de aprimorar. Então... É... Todo vidro, a gente precisa de uma preparação. Então, embaixo desse dourado, eu passei o primer. Ela é uma base pra vidro e prástico, tá? Então, eu usei uma esponja macia e passei, tá? Primeiro passei o branco e depois eu vim com o dourado, né? Aí eu só vou mostrar como é que eu passei o dourado com a esponja. É só pegar. Primeiro, então... Vocês estão acompanhando a live do Camamico. Vamos compartilhar a live para concorrer à peça. Isso! Vamos ver quem vai ser a pessoa com sorte hoje, né? Que vai levar a minha peça. Então, eu passei o primer com a esponja macia. Olha essa esponja de cozinha. Olha que legal! Também tem na embalagem bragança, tá? Ok! Então, eu passei o branco primeiro. Em cima do branco, aí eu vim assim, ó, com o dourado. Tá? É simples, tá bom? Eu já tinha passado uma demão, agora eu tô passando a segunda demão. Tá? Toda essa tinta é a base de água. E agora, nós vamos passar... Essa chama base craquelex. É uma base que tem que passar antes da tinta craquelex. Tá? Perfeito, perfeito. Também. Aí eu vou passar... Esse é o L.A. mais líquida, então eu posso passar com o pincel mesmo. Então, eu venho com o pincel. Perfeito. Boa noite, Márcia, Odete. Boa noite. Aí, a turma tá aí, né? Tá todo mundo aqui compartilhando a live. Alex, mandando coração. Manda coração, gente, que fica mais bonito nesse momento da live. Tá? Então, a gente passa a base, ela é meio esbranquiçada, então passa uma demão bem passada, camada fina, tá? E deixa secar, tá bom? E eu vou separar ela pra mim não misturar aqui. Aí, agora eu venho com tinta craquelex. Aqui eu passei agora, foi a base. Essa é a tinta. Existem várias cores, tá? Lembrando, se você perdeu algum momento do início da live, vocês poderão acompanhar essa live no nosso canal do YouTube. É isso mesmo, é só me procurar lá, sempre mais cinco anos, comigo, Nando Fagundes. Lá você vai acompanhar totalmente através do nosso link do YouTube, que ficará anexado no Facebook dessa live. Aí, clicou no nosso link do YouTube, você vai assistir tudinho lá, ficará lá. Mas não esqueça de se inscrever. Se inscrevendo, você vai concorrer a um ovo de Páscoa. Eu mando pra você, onde você estiver, um ovo de Páscoa da Toca das Artes. É isso mesmo. Tem massas buzo, tem vários presentes pra vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal do YouTube. A Mamico Yamashita faz parte do programa sempre mais cinco anos. Tantos anos de história, de artesanato. E ela está aplicando a técnica craquelê, mas também aplicando o artesanato numa peça da Bragança e Balagens. É isso mesmo, né, Mamico? Isso mesmo. Tem cada vidro maravilhoso. Bom, depois que secou aquela base, né? Então, essa é tinta craquelê branco. Também vou pegar com a esponja e vou... Aqui, o que vai depender se o craquelê vai ficar maior ou menor, é a quantidade da tinta craquelê que eu vou colocar aqui no vidro. Tá? Certo. Então, outra coisa, eu sempre coloco uma fita pra gente isolar, né, a área, pra gente fazer o craquelê. Então, eu venho... Eu acho que até no finalzinho da live dá pra ver o resultado que ela vai craquelando, tá? Então, pobre bem, se você for com a camada fina, ela vai dar um craquelê menor. Se você colocar uma camada mais grossa, mais de menor, dá um craquelado maior. Tá bom? Gisele Fuente, um beijo. E qual o tempo de secagem, mamico? Isso, eu acho que depende do clima, entendeu, Nando? Mas, no decorrer da live, já vai dar pra ir mostrando. Então, eu não poderia fazer a decoupagem aqui em cima. Então, eu já trouxe já preparado, né, o craquelê. E, antes que seque totalmente, daí a gente tira a fita aqui, tá? A gente coloca a fita nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Porque aqui a tampa vai ficar rosqueando, então pode arrancar a tinta. Então, a gente sempre isola com fita. E também, tá? Aí, ó. Esse... Deixa eu pôr aqui. Esse é o craquelê maior que deu, tá vendo? Perfeito, perfeito. Ele é aplicável aí. É. Então, ela ficou maior porque eu coloquei quantidade maior da tinta craquelê branca, tá? Agora, essa aqui, ó. Ela ficou mais delicada. Um craquelê menor. Aí, você colocando menos tinta. Então, por isso que eu falo que craquelê é um verdadeiro artesanato, né? É uma surpresa. Nunca sabe o resultado. Uhum. E é... E cada... É sua mão, né, que tá fazendo. Uhum. Então, olha que lindo. Então, quando ela craquela... E fica... O visual é... O visual é incrível, né? Ela craquelou. Ela craquelou. Então, é... Era desse jeito. Todo branquinho. Ela craquelou. Coisa linda. Aí, ela vai aparecer o dourado que tava embaixo. Então, né? E tem a galera aí que tá apaixonada já antes de terminar a peça. Quem gostaria de ganhar essa peça? Que a gente... Olha... Quem gostaria de ganhar essa peça? Só coloca aí, compartilha o vídeo. E já escreve abaixo. Manda coração. Quem gostaria de ganhar uma peça da Mamico Yamashita? Tem que postar no Facebook. Tem que marcar a gente. Tem que fazer um barulho na rede social, viu? E é isso aí. Vamos ver, né? Olha... O gozado, Nando... Que no meu outro celular não apareceu a live ainda. Acredita? Por que será, hein? Eu não entendo. Olha... Será que você não é minha amiga na rede social, Mamico? Eu sou. Olha... Não é aqui. Eu acho que você não é minha amiga. Veja aqui, Nando. É, é isso aí mesmo. É, é. Então. Eu acho que você não é minha amiga. Eu acho que você não gosta de mim. Não, aqui tá escrito seguindo, ó. Eu sou sua amiga. Ai, meu Deus do céu. Eu não entendo esse... Eu tô te... Eu tô te... Eu tô te trolando. Ai, meu Deus do céu. Não. Então, vamos lá. Então, depois que craquelou... O craquelê, as pessoas fazem muita confusão, Nando. Porque dentro dos produtos da Acrilex, existe três tipos de craquelê. E cada craquelê é um jeito de trabalhar, tá? Então, por isso que tem que prestar muita atenção qual craquelê que você está usando pra fazer dessa forma. Existe um outro craquelê que chama verniz caquelê, daí já é feito totalmente diferente. Mas quem quiser conhecer mais sobre o craquelê, entra no meu canal do YouTube, lá tem todos os vídeos das minhas lives. É artesanato maníquo. É artesanato maníquo. Eu não estou conseguindo aqui copiar e colar pra mandar aqui, fixar nos nossos comentários. Só até pedir até pro Alex, se ele conseguir. É o seguinte, gente. Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho este programa, essa live, perdão, essa live no nosso canal, tá bom? Então, fiquem sempre acompanhando com a gente. Ainda essa semana, nós temos uma live de Páscoa com o Alex. É isso mesmo, uma live de Páscoa com o Alex. Super especial, uma surpresa de Páscoa pra vocês. Agora, se você quer acompanhar a live com a Mamico desde o começo, fique atento. Essa live ficará aqui na minha página, aqui no meu perfil. Também compartilhado na minha página, Nando Fagundo Sempre Mais. E também no canal do YouTube. Então, não deixe de compartilhar agora, nesse momento, que só ganhará o prêmio quem compartilhar e se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Então, continue com a gente. Então, vamos lá. Então, o craquele, ela tem que estar totalmente seco, tá? Por isso que eu já deixei preparada. E aí, nós vamos fazer a colagem do papel, né? Certo. Que tinta dourada é essa, Mamico? Estão perguntando. A Sandra Albuquerque está perguntando. Essa se chama tinta metálica. Pode ser o Betume Color ou tinta acrílica Metal Color. Tá bom? Perfeito. Eu acabei esquecendo de falar, tá? E aí... Responde. Hoje, nós vamos usar esse papel, esse papel by Mamico. Que lindo! Naquele, eu usei esse, né? Nesse daqui. Na amostra, eu usei esse papel. Agora, esse daqui eu vou fazer... Esse é lindo, não? Um outro, pra ficar diferente. Oi? Bem bonito esse papel roxo. Ah, é lindo, né? Eu adoro. Nossa, eu adorei. Eu adorei essa peça. Já acho que não vou sortear, não. Vou ficar pra mim. Ah, não sei, não. O pessoal vai deixar? Acho que não, viu? Galera tá toda aqui brigando, querendo. Aí, eu já trouxe o papel. Já recortado? Daí eu já trouxe o papel. Odete, obrigada pelo carinho, Odete. Odete fez cara de brava. Não pode. Acho que eu vou pôr essa aqui. Essa aqui tá muito grande. Sempre a gente tem que observar na peça pra ver como é que fica, tá? Tá. Aí, acho que foi na outra live, né? Que eu mostrei. Obrigado, Odete. Tem que molhar. Tá. Ó, Odete, coitado, ficou desesperado. Inteiro? Os dois lados? É, inteiro. Pode mergulhar na água. Tá? Tá. Deixa eu te deixar um segundinho aqui. Porque ela tem que ficar maleável. Não pode estar rígida pra colar. Tá bom? Então, essa é uma dica muito importante. Se você não fizer isso, você não consegue. Aí, eu queria tanto ir acompanhando o outro celular, as mensagens. Mas não tá. Eu tô aqui acompanhando abaixo. O Alex tá deixando recadinho. Esse papel com essas hortências, eu amo. Eu estou inscrito no canal do Sempre Mais. Ai, Alex, obrigado. Eu tô aqui, a galera. Cada dia que passa, está subindo. Graças a você e a Mamico, que estão sempre me ajudando. Porque a gente, né, gente, deixa eu explicar pra vocês. Quem ainda não me conhece. Eu, até então, eu trabalhava na SWTV, na região de Mogi das Cruzes e São Lourenço de Riviera, na Caixinha Preta, na televisão. E lá, eu apresentava o programa Sempre Mais, né? E o programa Sempre Mais lá, pra mais de 360 cidades. E aí, na região Bragantina, também pra muitas cidades. E aí, depois de muito tempo, dessa atualização da televisão, nós colocamos o programa Sempre Mais, com uma nova repaginada, pra web. E aí, nós colocamos o quê? O programa na internet. Então, nós estamos há pouco tempo, com cinco anos do programa, mas agora totalmente no YouTube. Então, começamos novinhas no YouTube, com cinco anos do programa, mas no novo formato. Por isso, nós pedimos agora pra que vocês possam acompanhar o nosso programa, de forma bem especial. Então, se vocês continuarem aí, nessa campanha de se inscrever, eu vou conseguir o quê? Continuar defendendo o artesanato e a arte no nosso país. Então, se vocês me ajudarem nesse sentido, vai ser bacana, porque eu vou continuar convidando outros artesãos a fazer arte e artesanato aqui e pra todo o Brasil. Então, por isso, eu peço a inscrição no meu canal. Então, a gente deixou um pouquinho a televisão, mas voltamos agora do mesmo formato profissional de vídeos. Teremos vídeos bacanas de comida, artesanato, dicas de moda, dicas de turismo no segundo semestre. Mas, por enquanto, será um canal voltado com conteúdos, conteúdos importantíssimos. Teremos aí os merchandis, os nossos patrocinadores e sorteios, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo, porque em breve, quanto mais inscritos, mais possibilidades eu terei de fazer novos programas, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu já molhei, né? E vou passar a cola aqui no papel, tá? Essa é a cola multicolagem gel da Acrilex, tá bom? Então, eu passo aqui atrás do papel, que eu umedeci, eu sequei. Aí eu venho aqui, ó. Entre o craquelê E o vidro, eu vou colar. Olha aí a galera que tá acompanhando a Mamico aplicando o craquelê Nessa peça da Bragança Embalagens Vocês também poderão ter um comentário aí fixado do canal do YouTube É só clicar aí nesse link E também fazer a inscrição no nosso canal do YouTube Que vocês poderão acompanhar em breve Aí, essa live lá no nosso canal E muito obrigado, viu Alex, por me ajudar aí nesse processo do... De levar a live pra lá O Alex me ajudando muito, viu? O Alex é um querido, muito obrigado Ai, que bom, né? Ó Um ajudando o outro Isso, pega um plástico e aperta Tá? Tá E aí, no papel, ela tem várias florzinhas menores E que eu vou completar aqui Em volta do vidro, tá? Que coisa mais linda isso, gente do céu! Colocar o papel maior, eu achei que ia ficar muito Então, eu vou colocar essas pequenas E vou colando E aí, o pessoal tá compartilhando pra participar do sorteio, Nando? É isso mesmo É aqui que eu tô agradecendo essa galera Na nossa outra tela abaixo aqui Por isso que às vezes eu tô aqui olhando pra baixo Mas agradecendo a Guiga Silva Que acabou de se inscrever no nosso canal E também está compartilhando a nossa live de hoje Nós estamos hoje com 57 comentários E oito compartilhamentos Então, falta a gente compartilhar ainda Tem muita gente que não compartilhou Compartilha live Marca aí, amigos Compartilhe E concorra a este prêmio tão maravilhoso Que é o prêmio Da Mamico Essa peça artesanal Pra decorar tua casa E, claro, uma lembrança Da artesã mais fofa do Brasil Tá todo mundo querendo a peça Né, Nando? É isso mesmo Olha Então, eu coloquei a figura maior Olha que lindo que ficou O Doris Olha, obrigada, Orides E o adesivo Baimamico Em cima do craquelê Dá um efeito Que é a coisa mais linda Isso aqui Esse é papel Tá, Nando? Ai, desculpa Eu falei errado Ele é um papel Ele não é um adesivo Não Esse é papel Papel de demoragem Nossa E o cuidado pra não rasgar Né, Mamico? Sim, mas é É tranquilo Não Pode molhar Pode molhar Enxugar Tá É importante a gente apertar bem Pra ela secar bem Tá bom? E aí Vamos fazer uns Uns acabamentos, né? Sim Esse papel foi Feito através da minha pintura Então, quando você faz o acabamento Legal Parece que você pintou O vidro É isso que é É o nosso objetivo Tá bom? Bom, aí Que legal Olha, Edilene Ribeiro Eu quero ganhar Mamico Já compartilhei Edilene quer ganhar Guiga Silva Mãos de Fada Maria José Carvalho Top Sandra Albuquerque Eu quero ganhar É linda Todo mundo aqui Querendo ganhar Viu? Muito bem E vamos convidar também O pessoal Pra entrar No meu canal Tá bom, gente? Tem muita Muita live Muito vídeo Pra assistir E que dia que é Mamico? A live eu faço Quarta-feira Nove horas da manhã No meu Face Arte by Mamico Tá? E na quinta-feira No meu canal Do YouTube Dezenove e trinta É No artesanato Mamico Eu vou pedir Pra Odete escrever Os meus contatos E meu WhatsApp Também Tá bom? Perfeito Nós estamos com algum Probleminha de conexão Com a imagem Da Mamico Que está um pouco Embaçada E não dá pra ouvir Esse é um pouco Do comentário Da Edilene A gente pede um pouco Desculpas Por causa da conexão Isso às vezes acontece Mesmo gente Por causa do horário Que nós escolhemos A live Eu quero agradecer Mais uma vez A paciência de vocês Mas de alguma forma A gente vai tentar Concluir E eu sei que Às vezes a internet Ela fica boa Às vezes não Mas a gente De alguma forma A gente agradece Aí o comentário De vocês Pra tentar sempre Atualizar a internet Tentar aí Levar informações Pra vocês Claro que seria Muito melhor Se fosse através Já direto Do nosso cenário Artesanal Lá do programa Sempre Mais Mas dessa forma A gente tá tentando Sempre aí Enxergar na casa De vocês E levar o nosso melhor Mas realmente A gente às vezes A conexão cai mesmo E eu vi aqui Que deu um problema De Ela voltou Mas agora Eu não sei Se a gente conseguiu Dar uma melhorada Na conexão Pra mim Não saiu Pra mim Tá perfeito A imagem Então a gente Faz É Pra mim também Batidinho Faz o batidinho E vou fazer Uns galhos Agora Com pincel liner Pincel fino Filete Pra fazer Os galhos Tá Tá bom É importante Mamico Que nesse processo Onde a gente Tá acompanhando As suas ferramentas E aí a gente Tem o adesivo By Mamico E também Nós temos aí Todos os outros Materiais Mamico O papel By Mamico Enfim Se as pessoas Quiserem adquirir O material Da Mamico É só entrar No meu WhatsApp Que é 11 9 4 2 8 5 0 1 6 8 Eu vou pedir Pra Pra Perfeito Agora se a galera Não entrou ainda Se a galera Não entrou ainda Tem um canal O canal De artesanato Da Mamico Teu link Tá agora Com o Alex Acabou de colocar Aqui gente É só você clicar Aí E vocês Terão aí Acesso Ao canal Da Mamico Que é o canal Mais gostoso Que ali você Aprende Você Olha É uma prosa Boa Aquela prosa Que você Tem uma aula Dinâmica Com a Mamico Então Se inscreva no canal Quem já é inscrito Tem coisa nova lá Tá bom? Depois vocês Poderão também Acompanhar Essa live Lá também No canal Da Mamico Que aí De alguma forma A gente Tá aqui sempre Fazendo interação Eu e ela Ela e você Todo mundo É uma cooperatividade Do bem Tá bom? O WhatsApp Da Mamico É 942 4285 0168 Isso aí Obrigada Então aqui Tô fazendo os galhos Puxando Pra ficar mais natural Possível Aqui também Os galhos Ligando uma flor Com a outra Dá pra ver? Sim 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 Tá E daí Esses acabamentos Completas Né Pessoal Fica mais charmoso Né Sim Tá bom? Viu Viu como é fácil Olha Mamico Você Você tem as mãos De fada Mas você também Tem a energia Das fadas Também Porque a galera Duplicou no compartilhamento E a galera Duplicou nos comentários Acho que todo mundo Quer ganhar essa peça Viu? É Que legal Olha Mas olha que tampa Maravilhosa Eu adorei essa tampa Também É Eu falei assim É E sempre que a gente Faz uma decupagem A gente observa a peça Observa o papel Olha como deu A combinação O dourado Do craquelê Dourado Da tampa Tá bom? Coisa linda Ficou maravilhoso Depois disso Deixa secar bem E aí passa o verniz geral O verniz geral É um verniz A base de solvente É um verniz mais forte Ela tem um cheiro mais forte Mas ela é mais resistente Pra segurar as tintas O craquelê E você poder passar um pano úmido E limpar o seu vidro Tá bom? Tá É importante Acho que a Rita A Rita está acompanhando aí A Rita Olha O verniz Ele é o acabamento É a finalização da peça É isso? Isso mesmo É Porque ela Ela garante Que você pode Passar um pano úmido E limpar Né? Né? Porque se você deixar Como está Ela vai com a poeira Vai pegando a sujeira Né? E pode também Descascar Aí o verniz Ela vai proteger Toda a tinta Toda a decopagem Que eu fiz aqui Perfeito 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 O vidro É uma coisa Assim Tão limpo Né? Tão higiênico Né? E essa tampa Ela fecha muito bem Então mantém O seu Alimento Fresquinho Tá? E quero agradecer Né? Pessoal da Embalagem Que tem tantos Produtos Maravilhosos Lá Tem os pratos Que eu faço Transparente Tem vidro Com vários tipos De tampa É muito legal Viu? Perfeito 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 Você arrasa Sempre Muito Eu falo assim Muito É muito Particular Da sua personalidade Como Como você faz O artesanato Por isso Você é muito querida Por todo o Brasil E muito Apaixonante E apaixonada Pela arte Eu gosto Muito De estar Ao seu lado Eu estou Maravilhado Pelo que você Fez agora E eu sou Apaixonado Por você Pelas coisas Como você faz Estou muito feliz Assim Mamico Agora as pessoas Perguntam Mamico Tem foto Desse vidro No seu Instagram As pessoas Poderão acompanhar A foto Desse vidro Nós sabemos Quem é de Bragança Paulista Encontra Na Bragança Embalagens Agora O pessoal Quiser acompanhar Ver de perto Essa foto Poderá encontrar No seu Instagram Essa foto Sim Toda peça Que eu faço Nas minhas lives Eu coloco No No meu No meu Face E no Youtube Também Vai tudo Com a foto E o vídeo Né Nando Tá bom Então E quem quiser Entrar em contato Comigo também Pelo Esse Whatsapp Que a Odete Colocou Aí dá pra Conversar Direto Comigo Tirar Todas as dúvidas Deixa eu levantar O site automático Aqui do nosso Apela de baixo O site aqui abaixo Daqui a pouco Vai sair um nome Eu não tenho Referência de ninguém Eu amo Todo mundo É um amigo também Mas o legal É a gente já jogar Um post Já coloca O rosto da pessoa Com a arte do lado E aí depois A gente pega A caixa postal E dá um jeito De mandar Ou se for daqui De Bragança A gente entrega Aqui em Bragança Tá bom Espero que Você sortudo Ou sortuda Possa receber Essa peça Lembrando Que a Bragança Embalagem Tá sendo representada Aqui na nossa live Através da Érica Que tá aqui com a gente A Érica Tá aqui Érica Oi Um beijo Pra você E pra toda a família Da Bragança Embalagem Que tá me acompanhando É meu patrocinador São meus amigos É uma família É uma família que eu amo Obrigado Viu Érica Por tudo A Érica Tá aqui Boa noite Érica Ela é uma graça Então vamos lá Eu vou jogar Não entendi Mami Fala de novo Desculpa Isso É verdade É verdade A Érica É A Érica É espetacular A Érica Tem um Um jeito de atender Eu falo que Eu amo toda aquela equipe A Érica tem um carinho Muito especial Ela Ela sabe o que ela tá fazendo Ali, né Ela sabe o porquê Que ela acordou E sabe o porquê Que ela tá ali Trabalhando Olha que lindo Quem pode dar um print Eu e a mamica Dá um print, gente Alguém Ela segurando essa peça Alguém pode dar um print Nós dois Assim, ó Quero saber se a Érica Gostou a gente pra nós Olha Gostou, Érica Marca ou faz um comentário Abaixo Gostou? Quem vai dar um print Eu acho que sim Eu acho que deu tempo, né Espero que não tenha fechado os olhos A sua imagem Mão de coração Sério Tá travando Eu acho que é É... Sei lá, né Não sei Explicar o que é E olha que o pacote Tá bom, viu De internet, viu Pra poder Cada hora que passa Eu tô aumentando o pacote Que daqui a pouco É... Enfim Ficou ruim a transmissão De novo Olha aí Acho que é online É... Vamos começar a mudar Os horários da live Vou tentar marcar de manhã De manhã é ótimo Bom, gente Eu vou fazer o sorteio agora Se o pessoal tiver dúvida Sobre essa técnica É só mandar um WhatsApp Pra mim Estou à disposição, tá Eu tenho o catálogo Certo Dos papéis Dos adesivos E eu envio pro Brasil todo Tá bom? Bom, gente Eu tô fazendo o sorteio Tá entrando só no sistema aqui Pra gente anunciar o nome do vencedor Ou da vencedora Boa sorte Só mais um momento Boa noite Boa noite Meus lindos Minhas lindas Muito obrigado pela audiência de vocês Desculpem alguns momentos da conexão Sei que não dá pra ser perfeição 100% Mas nós tentamos fazer a nossa parte E a nossa parte vai muito além Do que as outras partes deveriam fazer A conexão no nosso país não é 100% não A internet às vezes falha Às vezes falham outras coisas Mas a gente tenta de alguma forma Fazer o nosso trabalho Espero que a gente tenha agradado De alguma forma Eu tento aqui fazer a minha parte Mas peço desculpa se em algum momento eu errei Mas ao lado da Mamico A gente fica um pouco nervoso Porque ela é muito querida É uma mulher empreendedora É uma artesã apaixonante Eu sou apaixonado pelo trabalho da Mamico Pode fazer as suas considerações finais Que eu vou aqui O sorteio já está girando Já está girando? Eu quero agradecer você, Hernando Por essa oportunidade de estar junto E pro pessoal que acompanha as nossas lives E estou muito feliz de estar aqui participando Esperando os próximos, né? Nós estamos pensando em gravar os vídeos, né, Nando? Para a gente continuar fazendo E passando os artesanatos pro pessoal Tá bom? É isso mesmo Quero agradecer ao Alex, ao Dete Vocês que estão deixando aqui os comentários Continue compartilhando essa live Mesmo você que não tenha ganho a peça Você também tem Essa semana tem a live do Alex A live de Páscoa Tem prêmios no dia da live do Alex Tem sorteio de ovo de Páscoa Da Farmafibra Junto com a empresa Toca Arts Que é uma empresa também Que está sorteando ovo de Páscoa No dia da live do Alex Tem também prêmios durante a semana Tem muita coisa boa para vocês acontecendo Então não perca Não perca de participar com a gente Vocês são muito importantes para nós, tá bom? Então só mais um pouquinho Que só o sistema dá um pouco lento Mas já está entrando, gente Só estou aqui enrolando Porque para ter a seriedade do sorteio Mas está chegando A emoção Boa sorte, pessoal Bom, você ainda não se inscreveu no canal É importante a sua participação É importante Que você deixe aí o seu comentário Abaixo do nosso vídeo Que você compartilhe com as pessoas Que você incentive o trabalho da Mamico Também nas lives da Mamico Que o Alex colocou aí abaixo Os dias que a Mamico faz a live Então, Mamico Que dia que tem a live depois Agora essa semana tem live? Amanhã Amanhã é terça É quarta-feira Quarta-feira Nove horas Da manhã Eu já começo cedo Já fazendo artesanato Olha que beleza Olha que delícia Arte Vai, Mamico Tá bom? Saiu aqui o nome, Amico Saiu o nome Saiu o nome Saiu? Saiu Sandra Albuquerque Sandra Albuquerque Ela já foi ganhadora, hein? Sandra Já marca aí o nome Sandra Albuquerque Vencedora da nossa live de hoje Mas amanhã tem muito mais novidade pra vocês Se inscreva no meu Instagram Se inscreva não Siga o meu Instagram Tem mais sorteios Eu vou dar, gente Pra quem é de Bragança Quem não quiser cozinhar no domingo de Páscoa Eu tô dando um almoço pra duas pessoas Quem não quiser fazer o almoço Tem massa Gostoso Pra duas pessoas Olha que delícia Você quer ir pro fogão no domingo de Páscoa, Mamico? Não Apesar que eu adoro cozinhar, né, Nando? Ah, eu lembro Você acha que eu não lembro? Você lembra a última vez com você na sua casa? Lembro Ai, Mamico Eu Olha, eu descabelei até aqui Só de lembrar da sua comida Eu, Rogério Você Ai, que delícia Que bom, né? Logo na gente vai Ah, é bom Sandra Sandra Albuquerque Parabéns Que Deus te abençoe Ela mora onde? É, agora eu não lembro Mas ela é Eu acho que é do sul Ou não? A nossa peça vai pra longe Bragança Embalagens vai pro sul Será? Será que vai pra longe? Fala de onde você é, Sandra Gente Quero agradecer a vocês Muito obrigada pelo carinho Não é porque você não ganhou agora Rio de Janeiro Rio de Janeiro Carioca Ó Um beijo Não é porque você não ganhou a peça Que você vai se entristecer Porque eu tenho bastante prêmio E daqui a pouco a Mamico vai voltar com a gente Em outras lives Em outras aparições Ah, eu tenho uma novidade pra vocês O programa Sempre Mais O mês que vem Tem artesanato com a Mamico De forma Também Desse formato de pandemia E quarentena A Mamico também vai ter uma aparição No nosso canal lá No canal do Nando Fagundes Então se prepare Se inscreva no nosso programa Que no programa Sempre Mais Também vai ter Mamico Desse formato mais Ela na casa dela Eu na minha E tem quadro da Mamico também Tem o Alex Tem a Mamico Vai ter muita coisa boa Então se inscreva no canal Que o mês que vem Tem a Mamico também Ensinando Arte Lá no YouTube Do Nando Fagundes Tá bom, gente? Mamico, obrigado Um beijo Obrigada Ó A Sandra vai então Em contato comigo Tá? E eu envio pra ela Ela é do Rio de Janeiro Ela tá sempre na nossa live É uma querida Um beijo Um beijo Parabéns Ah, que delícia Que delícia Obrigado Obrigado Odete Ó Um beijo Gente, obrigado O horário realmente É um horário Aqui de conexão Muita gente conectada A gente pede desculpa Em alguns momentos Da conexão Mas ficou bem a live Eu gostei bastante Você é uma Olha, uma mestra Obrigado Viu, Mamico Obrigado você Obrigado Odete Obrigado Alex Obrigado Nando Beijo Odete, Alex Obrigado pela assessoria Obrigado pela assessoria Beijo, aplausos Obrigado, gente Tchau, tchau